Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Programador Web. Hoje nós vamos trabalhar com alguns conceitos a respeito de projeto, já que vocês são futuros desenvolvedores de sistemas. Mas antes, eu quero trabalhar aqui com vocês aquela dúvida que ficou da aula passada, da aula anterior, que é, não funcionou o player de vídeo lá no navegador web. Então o que eu descobri que era? Às vezes é coisa rápida de resolver, mas para não delongar muito tempo da aula, a gente resolveu dar seguimento e depois voltar e explicar o que era. Coisa muito simples, questão de nome. Quando eu coloquei aqui um nome para testar, já que o caminho do arquivo estava certinho, eu descobri que era o nome. O vídeo lá na pasta do servidor, ele estava como apresentação.mp4. Deixa eu mostrar para vocês como é que está. Dentro de arquivos, ele estava como apresentação.mp4, com c cedilha, com acento, com atil, apresentação. Da mesma forma, a música, a anunciação aqui, ela está com c cedilha e o atil. Então vamos lá no nosso navegador para ver o que acontece. Esse aqui já é o atualizado, né? Aí aqui vocês veem que o player está funcionando normal, né? Depois que eu coloquei o nome a.mp4, né? E o player de som aqui, ele está com os controles, mas ele não entende qual que é o arquivo. Por quê? Justamente por essa questão do nome. Então para resolver isso, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar nome sem acentuação, né? Vamos colocar aqui o nome b, por exemplo. Vamos voltar lá no nosso código. Vamos colocar aqui o nome b.mp3. Vamos salvar aqui. Voltou na página. Dá o F5 na página e está lá o nosso player de música também, né? De áudio funcionando normalmente, né? Então são ossos do ofício, né? Isso vai acontecer muito com vocês. Então que a gente fique aí mais atento e esperto para decidir essas coisas, tá bom? Agora, pessoal, eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito de projeto de sistema ou de site. Todo projeto, ele nasce de uma necessidade, né? Seja o cliente chega para vocês e ele quer resolver um problema. Talvez não necessariamente um problema, mas ele quer uma solução para a ideia dele, para o negócio dele, para diversas outras finalidades, né? Então o que a gente precisa ter em mente? Quando vocês forem tratar questões sistêmicas, né? Questões de sistema, de desenvolvimento, seja de site ou de sistemas, vocês precisam ter uma habilidade. E isso eu já adianto para vocês que a gente consegue ao longo do tempo, né? Enquanto praticantes da programação web e programação de sistemas. Então o que é interessante a gente pensar é, sejam detalhistas, né? Coloquem tudo no papel, façam lá o brainstorm, que é uma técnica muito utilizada no desenvolvimento de sistemas, né? Que é a tradução literal, é chuva de ideias, né? Então o cliente diz para vocês, olha, eu quero um sistema que faça o gerenciamento, a venda online dos meus produtos, né? Então vocês vão lá para o papel, vão colocar, estruturar a necessidade do cliente e vocês precisam, depois desse primeiro diálogo com ele, né? Depois de levantados as especificações, o que vocês precisam, vocês precisam voltar para o cliente com uma proposta, né? E uma proposta, ela precisa ter elementos visuais, né? Para que o cliente entenda realmente o que você está falando. E isso é muito comum a gente ver, presenciar isso no meio de desenvolvimento, projetos que não dão certo justamente por esse contato que é necessário ter. Por esse contato que muitas vezes vai fazer o seu projeto ter sucesso ou não, né? E quando eu estou falando de sucesso, eu estou falando inicialmente de tempo, né? De tempo também, porque o cliente às vezes você recebe ele, né? Você fala com ele e ele vai te pedir uma solução, né? Então se você não souber dialogar, não souber apresentar, não souber apresentar a ideia para ele, não vai adiantar nada. Você vai perder seu tempo, né? Um tempo precioso na elaboração da solução. E aí você vai frustrar você mesmo e seu cliente. E não é isso que a gente quer, né? Então olha só, eu preparei para hoje um sistema muito legal aqui, que é o Balsamic Mockups. Vocês acham ele aí na internet, tranquilo. Vamos ver aqui qual que é o link que a gente acha ele. Para vocês já instalarem aí na casa de vocês e irem fazendo o planejamento de sistema de vocês, né? É Balsamic Mockups Download. Ele não é um software livre, tá? Ele é um software pago. Mas vocês têm aí uma versão de avaliação de 30 dias. Então é importante a gente frisar isso aqui. Vamos lá. Balsamic para desktop, né? E aqui a gente tem a opção de download aqui. Eu não vou fazer o download porque eu já instalei ele no computador e tá tudo tranquilo, tudo funcionando direitinho. Então olha só, a primeira tela que a gente vê é uma tela em branco, né? E aqui em cima a gente tem vários controles, né? A gente tem várias abinhas, né? Aqui eu tô na abinha de formulário. Então vocês vão clicando aqui e ele vai exibindo para vocês vários controlezinhos, né? Que dá para... Desculpem. Colocar no nosso projeto. Então, ó, aqui é a questão de criatividade mesmo, né, pessoal? Tem que ter criatividade e navegar bastante na web, fazer buscas aí no próprio Google mesmo para ver como é que é a carinha de alguns sistemas, né? E ao longo do tempo vocês vão aprendendo que os sistemas são complexos, né? Por mais que uma solução seja... Que seja uma solução simples, né? O cliente pede, ah, eu quero um software, né? Que dê para navegar na plataforma web e que ele faça uma espécie de vitrine dos meus produtos, né? Então eu quero que o cliente, ele compre produtos de mim através desse site, né? Então automaticamente você precisa pensar o seguinte, eu tenho que ter uma página inicial, que vai ser a vitrine dos meus produtos, né? Com alguns filtros, tipo esses sites aí de e-commerce, né? Americanas, os próprios, essas grandes lojas de eletroeletrônicos, né? Domésticos, Magazine Luiza, o que mais? Casas Bahia. Então, ó, vocês já têm, vocês já têm à disposição de vocês muitos sites e sistemas, né? E aí a gente vê como que isso funciona. Então, num projeto a gente tem que pensar o seguinte, suponhamos que o cliente chegue para vocês e peça um sistema que faça esse, que atenda a essa necessidade dele, né? Que é a venda de, é uma vitrine, né? Que é possível o cliente, os clientes comprarem produtos. Então, vocês vão ter que pensar no seguinte, olha, eu preciso de uma página para fazer a navegação, né? Para fazer a navegação, onde o internauta ele chega e vê os produtos da pessoa que é seu cliente, né? Que está pedindo o sistema. E aí você vai adicionando alguns filtros, né? Qual categoria que eu quero mostrar aqui para o internauta, né? Se ele clicar nesse botão vai aparecer roupa, se ele clicar nesse botão aqui vai aparecer sapato, se ele clicar nesse botão aqui vai aparecer itens de informática. Então, é uma coisa mais, assim, detalhista, né? Sejam bem detalhistas nessa etapa, né? Para não frustrar depois, né? E uma dica valiosa é o seguinte, quando vocês estiverem aptos a fazerem o sistema de vocês, documentem isso, né? Na forma contratual, por exemplo, para que vocês peçam ao cliente de vocês para assinar. Olha, eu estou te vendendo isso, você aceita? É dessa forma que vai acontecer. Então, lá vocês vão levar tanto tempo para desenvolvimento e tal, alterações vai ser assim, assado. Porque tem gente, tem cliente que pega esse, ele acha que comprou uma solução e como não está do jeito que ele gostaria que fosse, né? De cara, assim, uma coisa é o que ele fala para você, outra coisa é o que você entende, outra coisa é o que o cliente entende, outra coisa é o que ele espera E outra coisa é o que realmente saiu desse projeto, né? Então, muito cuidado com isso, né? Então, essa parte aqui que eu vou mostrar para vocês agora serve para vocês chegarem com elementos visuais para que o cliente não se frustre e não frustre vocês também. Então, olha só, vamos começar com coisas bem básicas, iniciais, para a gente não levar muito tempo aqui e depois vocês exploram essa ferramenta com mais cautela, com mais cuidado, né? Então, vamos pensar numa tela de login, né? Por exemplo. Então, a gente primeiro puxa esse elemento browser aqui para a nossa página, né? Vamos colocar aqui a URL dela, vamos colocar http, www.comerciovirtual.com.br, ok? Beleza, vamos lá. Aqui a gente já nota que já tem o comérciovirtual.com.br aqui em cima. Aqui a gente regula as dimensões, né? A gente rola para baixo aqui, coloca essa página um pouco mais larga, um pouco maior, né? E aqui do lado a gente tem as propriedades dela, né? Vamos supor que a gente queira um fundo diferente para ela, né? Aliás, eu posso colocar aqui a scroll bar, né? Que é essa barrinha lateral que eu vou ter a opção aqui, ó. Tá bom? Agora, nós podemos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui um... Pode ser um field set, pode ser um list, né? Vamos colocar... Vamos ver... Eu queria uma caixinha. Uma caixinha como se fosse... Vamos colocar o field set? E aí a gente tira... Para a gente chegar no efeito desejado, a gente tira aqui a legenda dele, né? Vamos aumentar isso aqui, assim, né? Ele dá dicas aqui de centralização. Vamos aumentar isso aqui. Aqui a gente vai... Nós podemos colocar um elemento que chama label, né? Cadê o label? Cadê o label? Vamos... Em todos aqui... Assets... Vamos ver o que que tem... Botons... 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 Containers... Forms... Gente, não tô vendo... Aqui, ó. Label, né? Então, ó. Vamos colocar aqui... Normalmente os sites, ele tem uma... Por exemplo, assim, ó. Autenticação. Né? Então a gente tem aqui uma autenticação. A gente pode negritar essa fonte aqui, por exemplo. Podemos fazer o quê? A gente pode colocar centralizado. Não vai fazer nenhum efeito, porque... Tá assim, né? A gente pode ajustar aqui, ó. Tá? A gente pode ajustar assim. Aqui em cima a gente pode aumentar a fonte, tá? Aí aqui vai da curiosidade de cada um. Tá muito grande essa fonte. Vamos colocar 28. Tá. Vamos deixar assim por enquanto, tá? Então, tá. Telinha de autenticação. Nós podemos colocar um outro label, né? Pra não... Não ficar muito... Pra gente não perder muito tempo aqui. E ir pras outras telas, né? Ele é um sistema um pouquinho pesado. Mas dependendo do... Do nosso... Do nosso computador, ele roda tranquilo, tá? Então, olha só. Nome de usuário. Ou simplesmente login, né? Login. Vamos deixar assim. E aí a gente formata aqui. Deixa ele um pouquinho maior. Vamos dar um CTRL-C, CTRL-V pra já criar um aqui e ficar pronto, né? Agora a gente vai pegar um... 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 Test... Não, um... Test... Forms em formulários. Na guia formulários. E a gente vai pegar um... Um texto sim. Um botão de... Um text input. Esse é o nome. Tá? A gente vai pegar esse text input. Vai... Alongar ele um pouco aqui. Vou deixar ele sem descrição mesmo. Então, vamos deixar ele assim, vamos centralizar ele Aqui a gente pega o login, traz ele para cá um pouco Pega o login aqui e escreve senha Importante isso, não é o login aqui, é senha A gente pega esse elemento de texto, copia ele aqui para baixo Como se o usuário fosse informar a senha dele Bom, toda caixinha de login tem um botão, um botão de submissão Então, vamos colocar aqui todo o formulário Então, aqui a gente vai definir Vamos colocar um entrar Nós podemos fazer essa fonte ficar em negrito Podemos aumentar um pouquinho aqui o tamanho dele Podemos deixar ele um pouquinho maior Para ficar bem visível para o usuário Centralizado também E aí a gente pode colocar aquelas opçõezinhas que tem Por exemplo Vou colocar um link aqui Uma opçãozinha muito corriqueira Que é esqueci a minha senha Corriqueira? É, mas assim, ela precisa estar nos projetos Essa funcionalidade ela precisa existir Porque eventualmente as pessoas vão precisar disso Então vamos duplicar isso aqui E Vamos colocar um Cadastre-se Aqui Ok? Então, percebam que aos pouquinhos a gente vai dando forma para o nosso sistema E aqui do lado a gente pode colocar algumas notas Para a gente lembrar mesmo do que a gente está fazendo Quais telas são Então essa aqui a gente vai pôr tela de login Vamos renomear aqui para ficar bonitinho Então a gente vai Deixa eu ver se tem a duplice Duplicar essa tela Para a gente ganhar tempo aqui E essa aqui a gente vai dar o nome de cadastro Cadastro Ok? Ename Então aqui a gente vai Pensar no formulário Um formulário maior Vamos Aqui pessoal Ó, é importante Importante a gente ter isso Que aqui do lado a gente regula também a altura e a largura deles Né? Mas eu prefiro fazer aqui assim Porque Enfim É questão de gosto, né? Mas O importante é o resultado disso Então ó Vamos colocar um formulário maior Vamos colocar aqui por exemplo Formulário de cadastro Aí a gente pode colocar aqui no cantinho Ou no meio mesmo Aí vai depender da opção de vocês Como vocês vão articular esses elementos aqui no projeto de vocês Então aqui eu vou definir por enquanto É que eu vou pedir um nome completo da pessoa Nome completo da pessoa Vou deixar esse campo um pouco maior, né? Vou deixar aqui assim Nesse formulário Vou aumentar Vou aumentar essa Esse campo Vou fazer a cópia aqui Desses dois elementos De uma vez só Deixa eu ver se ele seleciona Seleciona Para a gente não perder o alinhamento do Opa Acabou que não deu certo, hein? Deixa eu ver Ele está um pouco lento Pessoal Mas vai dar certo Então eu vou trazer ele aqui para cima Olha, ele perdeu o alinhamento da Do... aqui do... com o nome, né? Então ó Vou fazer esse alinhamento agora E aqui a gente vai Deixar alinhado com o campinho de baixo Isso aqui é muito importante também, tá pessoal? Essa questão de estética do site é essencial É importante É... vamos colocar aqui, por exemplo É... o e-mail, né? Vamos colocar o e-mail da pessoa Vou deixar aqui o campinho para ela Colocar o e-mail dela Que é uma informação muito importante É... vamos colocar Deixa eu ver O que a gente pode colocar mais aqui Vamos copiar e colar Eita Vamos lá Deixa eu ver quanto tempo de gravação a gente já tem 21 Vamos levar para lá Essa senha Esse campinho Vamos falar aqui Que eu preciso da... Da data de nascimento Data de nascimento Dessa pessoa, né? E aqui, pessoal Eu tenho essa opção já pronta Tá? Vamos soltar ela aqui Vamos alinhar ela direitinho aqui Ok, vamos puxar aqui Um pouquinho mais para frente Aí aqui, pessoal Vocês vão fazer isso Tem essa opção aqui Para ficar bem dinâmico E esteticamente bonito, né? Tudo é proporcional ao nosso... É... ao nosso projeto Aí aqui eu vou pegar Eu vou colocar só mais um dado Alinhado aqui Vou deixar o campo Como o nome da senha mesmo, né? Para a gente não alongar muito a nossa aula E acabar saindo do objetivo, né? Aqui a gente pode, por exemplo Colocar um textinho assim, ó A gente pode sinalizar aqui Que o usuário vai digitar A senha dele, né? E isso aqui vocês vão dando Vão dando segmento Vão dando... Criatividade, pessoal Quanto mais elementos gráficos Vocês tiverem para mostrar Para o pessoal que é cliente de vocês Melhor, né? Aqui a gente vai colocar agora Um text área, tá? Text área Vamos colocar ele aqui Como se fosse um campo Para observações, né? Vamos colocar aqui Não quero nada Nesse text área Tá? Não quero nada Vamos excluir isso aqui Opa Vamos deletar isso aqui também Vamos puxar esse botãozinho aqui Para... Para cá E aí nós vamos colocar Realizar cadastro Ok? Realizar cadastro E a gente vai aumentar Esse botão aqui, né? Porque esteticamente, pessoal Isso aqui A gente faz o que quer, né? Nessa página E aí vocês vão Dando Espaço Para a criatividade Aqui de vocês, né? Deixa eu ver aqui Eu vou colocar aqui Maior Para a gente ter uma E aí vamos colocar aqui Um segundo item Aqui Informe Suas observações Sim, a gente está Dando Fazendo um projeto Sem Sem nenhuma Especificação, né? Uma especificação mais Mais apurada O que mais a gente pode fazer Que é importante, ó A gente pode colocar O sexo, tá? O sexo da pessoa Se ele é Masculino Ou feminino Ou então A gente pode colocar Deixa eu ver Onde está Rádio button Né? É Aqui a gente pode colocar A gente pode definir Que ele é negrito Aqui Sexo, né? Masculino Vamos colocar Masculino Vamos deixar ele negrito Né? Que a gente quer destaque Aqui Deixa eu ver Eu acho que não foi Vamos colocar Masculino Aqui Negrito Agora foi Eu acho Que tem a opção Aqui De fazer O O O check Né? Que é Deixar a opção Marcada Deixa eu ver Aqui se tem Não Ah Aqui State Selected Selected Isso Então Aqui a gente Opa Vou trazer aqui Vamos copiar Isso aqui Só pra gente Fechar Um formulário Simples De cadastro Como sendo O nosso O sexo Né? Feminino Feminino Ok Vamos tirar Essa 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 Questão Aqui De marcação E vamos Definir Aqui Pra ele Né? Que essa Seção É a Seção Do Sexo Então Vamos colocar Aqui Informe O sexo Ok Pessoal Agora Ó A gente Poderia Colocar Aqui Ó Pra ficar Mais divertido Um Field Set Né? Pra Pra não Ficar solto Aqui Né? Deixa eu ver Se dá pra Colocar Ainda Field Set Cadê você? Tá aqui Então Vamos arrastar Esse Field Set Pra cá Vamos Deixar ele Aqui Menor Né? Menor Aqui A gente Coloca Informe O sexo Né? Isso Aqui Pessoal É Pra As Pessoas Verem Que Esses Elementos Estão Dentro Do Mesmo Grupo Né? Isso É Importante Né? É Esses Elementos Visuais São Muito Importantes Então Ó Vamos Trazer Isso Aqui Pra Baixo Apertando Shift Né? Pra Selecionar Os Dois Não Quer Dar Certo Mas A gente Faz Assim Ó Vamos Colocar Esse Field Set Aqui Pra Pra Informar O Nosso Aqui A gente Pode Aumentar A fonte Um Pouquinho A gente Tá Definindo 15 Né? Tá 15 Vamos Colocar Aqui Um Pouquinho Maior Tá Demorando Um Pouquinho Porque Esse Sistema Ele É Bem Assim Ele É Um Pouco Pesado Porque Ele Trabalha Com Imagens Né? Aí Até Ele Renderizar Essas Coisas Aqui Eu Acho Que Demora Um Pouquinho Mas Enfim Vou Colocar Aqui Vamos Ver A Word Aqui Send Backward Não É Isso Send Forward Não Sei Vamos Ver Como É Que A Gente Faz Aqui Pra Trazer Isso Pra Trás E Ficar Sobreposto Mas Aqui É Tranquilo Pessoal Isso Agora Sim Só Que Ele Foi Lá Pra Atrás Do Frame Principal Então Aqui Eu Não Vou Alongar Muito A Video Aula Não Pra Não Ficar Chato E Aí Vocês Vão Fazendo O A Questão Do A Questão Do Do Layout De Deixa Eu Ver Quanto Tem Que A Gente Tem De Gravação 30 Minutos Já Formulário De Cadastro Vamos Alongar Um Pou Que Isso Aqui Só Pra A Gente Imprimir Que É Uma Coisa Muito Bacana É Esse Ele Imprime O Esse Projeto Aqui Em PDF Olha Só Pra Isso A Gente Vem File Sport To PDF Tá Aí Ele Se A Gente Quer Tudo Né Todos Os Wireframes Eu Vou Falar Que Sim E Vou Falar Que O Tamanho Do Papel Aqui É Um A4 Né Porque Se Eu Quiser Imprimir Isso Na Folha De Papel Mesmo Fica Muito Mais Fácil Pro Meu Cliente Visualizar Isso Então Minhas Primeiras Telas A Gente Escolhe O Destino Do Arquivo Aqui E Aí A Gente Vai Pegar Esse PDF Lá Para Imprimir Ou Enviar Para O E-mail Do Pessoal Aqui Eu Já Tinha Desenvolvido Alguma Coisinha Um Site Como se Fosse Um Site Um Formulário De Cadastro Coloquei Coloquei Um Menuzinho Coloquei Um Logo Defini O Plano De Fundo Aqui Da Minha Página Como Um Azul Bem Clarinho Fiz Um Formulário De Cadastro Tudo Para Com Efeito De Teste Agora Vamos Lá Ver Como É Que Ficou Nosso PDF Vamos Lá Deixa Eu Ver Programador Web E Nosso PDF Está Aqui Minhas Primeiras Telas Então Pessoal Percebam Que A Gente Demandou Algum Tempo Para Fazer Esse Pequeno Projeto Olha Só Já Foram 30 Minutos Então Isso Tudo Eu Imagino Que Vocês Devem Futuramente Contabilizar No Tempo De Vocês Enquanto Desenvolvedores Vamos Ver Aqui Se Ele Abriu Beleza Olha Só Aqui A Gente Tem O Nosso Segundo Frame Visualmente Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui Para vocês verem Vou dar um F11 aqui para ver se Não sei se está gravando ainda Mas Vamos ver de qualquer forma Acho que parou Bom pessoal Provavelmente Vocês estão ouvindo o áudio Mas Apertei um comando aqui Que Travou Acabou travando O programa que eu uso Para produzir as videoaulas Mas o áudio ainda fica E vocês vão Estava dando para visualizar Certinho Lá no PDF E aí Vocês vão Fazendo Esses projetos Aprimorando A habilidade De vocês Enquanto Enquanto Desenvolvedores Tá bom Então até a próxima aula E a gente Vai ficando por aqui Nessa